Pessoal, vamos fazer mais um dos nossos vídeos sobre bugs do Bitcoin, tá? Você sabe, a gente tem feito aqui no nosso canal uma série de vídeos sobre os bugs do Bitcoin pra gente entender qual foi o bug, o que aconteceu, como é que foi corrigido e coisa e tal. É um assunto que é interessante pra nós, né? Eu sou um entusiasta do Bitcoin. E também é interessante porque pode nos ajudar a dar dicas de como a gente evitar esse tipo de erro no nosso código. O Bitcoin é um código muito bem feito, muito seguro, na versão atual, tá? A versão original dele era uma lambança só. Satoshi não era programador. Mas, enfim, na versão atual ele já tá bem arrumado, já tem uma estrutura de segurança muito boa. Dá pra ver isso justamente pelo fato de que ele não tem ataques significativos, né? É um código muito seguro, mas ainda assim, como todo software, tem lá os seus bugs e vale a pena a gente entender esses bugs que o Bitcoin tem pra evitar eles no nosso código. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o bug CVE-2017-18350, que aconteceu... Olha, ele foi registrado em 2020, tá? A gente tá chegando bem pertinho aqui, embora ele tenha sido detectado originalmente em 2017. Ele foi registrado aqui em 2020, que foi quando ele foi corrigido oficialmente na versão 0.15, né? Então, todas as versões do Bitcoin antes da versão 0.15 têm esse problema. A gente já começa a ter que dar uma checada aqui pra ver qual que é a nossa versão. A nossa é 0.21. Então, beleza. Estamos tranquilos aqui ainda. Esse bug já não tem no nosso nodo aqui, né? Bom, e o que foi essa falha, né? Na verdade, não foi uma falha do código do Bitcoin em si. O código do Bitcoin usa uma biblioteca SOX pra poder fazer conexão com proxies, né? Fazer a conexão via proxy na rede, né? O que é um proxy na rede? Tipicamente, você vai conectar com outros computadores na internet diretamente. Você manda os pacotes pra aquele computador diretamente. Mas, eventualmente, em algumas situações, o caso mais comum é quando você tem uma empresa, por exemplo, a empresa determina que você não pode acessar a internet de forma geral. Você tem que acessá-la através de um proxy. Por quê? Porque ela vai fazer a segurança ali, vai garantir que você não está entrando nenhum vírus, alguma coisa assim. Enfim, ela vai fazer uma proteção naquilo ali. Isso não é bom para o Bitcoin, tá? O Bitcoin, o ideal é que ele possa se conectar diretamente com os demais nodos. Mas ele funciona com proxy também. Se você for... Esse nosso nodo que está rodando aqui na minha máquina, né? Se você for aqui no diretório dele... Lembra, o Bitcoin, ele fica sempre... Pelo menos esse é o caminho default dele. Cusers, nome do usuário, appdata, roaming, bitcoin. E aqui tem um arquivo chamado bitcoin.conf. Eu posso configurar um monte de coisa aqui. O meu arquivo está vazio, tá vendo? Não tem nada. Por que isso? Porque o meu nodo está rodando com todos os parâmetros padrão. Não está alterando nenhum parâmetro. Então, mas se você for aqui... Aqui no código do Bitcoin tem um exemplo de bitcoin.conf. E dentre as várias coisas que você pode fazer, é justamente definir um proxy. Então, se você tirar o comentário aqui, você está definindo que o nodo Bitcoin vai se conectar através de um proxy numa porta específica. Essa é tipicamente... É toda a configuração que você precisa. A partir dali, o seu nodo Bitcoin vai passar a sempre conversar... Ele vai falar com outros nodos lá fora, mas ele sempre tem que passar por esse proxy. Ele passa pelo proxy e o proxy encaminha essa chamada dele para os outros nodos fora daquela rede interna da sua empresa. Enfim, isso, como eu falei, não é uma coisa boa do ponto de vista de segurança para o Bitcoin. A ideia do Bitcoin é justamente ser uma coisa independente, que ninguém fique vendo as transações e coisa e tal. Isso é uma coisa que fragiliza a segurança do Bitcoin. Mas, em muitas situações, você tem que configurar o proxy, porque se você não configurar o proxy, você não consegue rodar o seu nodo, você não consegue acessar outros nodos fora da empresa. E o que aconteceu foi justamente isso. Aqui no arquivo netcpp, que é justamente onde ele faz essa configuração da rede em si, da conexão com elementos de rede, onde ele usa uma biblioteca, então usa funções do SOX. E, bom, o que acontecia nesse caso? Então, era uma falha do componente SOX que era usado pelo Bitcoin. Não era uma falha do código do Bitcoin em si. Ele explica isso aqui no disclosure dessa vulnerabilidade, quando eles explicaram isso daí. Então, o que é a ideia? Ele falou que... Como é que funciona esse ataque? Como é que seria um ataque dessa coisa? Nunca aconteceu esse ataque. Havia vulnerabilidade, ou pelo menos que se saiba, não aconteceu esse ataque, porque, nesse caso, o que ele causa é um estouro de pilha. Mas não é um buffer overflow no sentido de você conseguir fazer um ataque. Ele simplesmente estoura a pilha por chamadas recursivas. Mas, bem, o que acontecia aqui nesse caso? Olha só, ele... A ideia aqui é que haveria um proxy malicioso no meio do caminho. Então, não apenas você tinha que... Para ser atacado, você direcionava o seu nodo Bitcoin para um proxy, mas esse proxy era um proxy malicioso. É um proxy de um atacante. Ele queria atacar o seu nodo, né? Então, é uma coisa muito pouco provável, né? Mas, enfim. Então, no caso do proxy malicioso, quando você fizesse a chamada lá no protocolo do proxy, dizendo que você quer acessar um servidor tal... Lembra, o proxy fica no meio do caminho. Você daqui está conversando com um servidor lá fora da sua empresa, mas tudo tem que passar pelo proxy. Então, quando você se conecta com o proxy, ele tem um protocolo certo dele. Ele fala, olha só, eu quero fazer uma conexão com um servidor fulano de tal. Então, ele vai estabelecer essa conexão através do proxy e vai ficar lendo tudo o que está passando ali. O proxy é feito justamente para capturar todo o tráfego que está passando ali. Então, quando você mandava o pedido para abrir um determinado servidor, ele retornava com um tamanho maior, um tamanho acima de 128 caracteres no nome do servidor. Ele criava um nome lá que, por um acaso, dava mais do que 128 caracteres. Então, isso seria interpretado pelas versões variáveis como um número negativo. É aquele negócio do on-sign-ed-char e cign-ed-char. Se você é programador, você certamente já se deparou com esse tipo de erro. Tipicamente, um char é uma estrutura de um byte só, 8 bits. Então, ele vai de 0 a 256, ou de 0 a 255. E, tipicamente, você pode usar ele como on-sign-ed. Então, ele pode ser de 0 a 255. Ou você pode usar ele como on-sign-ed, que é de menos 128 até mais 127. A questão é a seguinte. Aquele byte é um byte. Ele tem aqueles bits setados ou não. A interpretação, se ele é on-sign-ed ou on-sign-ed, vai depender do código seu que vai interpretar isso de uma forma ou outra. Então, o que acontecia? Ele mandava um valor entre 128 e 255, que seria interpretado pelo código on-sign-ed como entre 128 e 255. Mas, se fosse um sign-ed, seria interpretado como um número negativo. Então, quando esse número negativo era passado para outra função, a RECV, o sistema tentava ler o nome. Só que, para aí, ele precisava abrir espaço na memória, na pilha, para guardar esse nome. Só que, o que acontece? Ele, de novo, convertia de volta de on-sign-ed para um número positivo. Ou seja, convertia do on-sign-ed para um número positivo. Então, aquele menos que tinha lá, eu teria que explicar para vocês como é que funciona o número negativo no computador. Eu não vou fazer isso. Tem toda uma lógica. O fato é, o número negativo, em tese, ele converte para um número positivo muito maior. Então, quando ele fazia essa conversão de volta para 32 bits, dava um número monstruosamente grande. Porque 32 bits, justamente, são 4 bytes. Então, o número negativo que cabe ali é muito maior do que o normal. Quando ele fazia essa conversão, ele ficava com um número enorme. Aí, ele ia alocar espaço para esse nome do arquivo, que seria monstruoso nesse caso. E aí, ele não consegue. Ele tenta alocar isso na pilha. A pilha estoura e dá erro por exaustão da pilha. Então, esse é o problema. Não é um problema muito sério. Não dá para fazer muita coisa com isso, porque ele falha em alocar a pilha. Não é um ataque de buffer overflow em que ele vai escrevendo a pilha e alterando o conteúdo. Ele não chega a fazer isso. Ele falha na hora de tentar alocar a pilha, porque dá um número impossivelmente grande para armazenar aquela variável na memória dele. Então, o problema que dava era esse. Creschava o seu nodo porque dava esse estouro de pilha. Daí, você vê, ele não é uma coisa considerada muito séria. 4.3, por quê? Como eu falei para vocês, o máximo que você consegue fazer é derrubar o nodo. E, para isso, você tem uma dor de cabeça danada. Você tem que, primeiro, criar um server, um proxy SOX malicioso e convencer a pessoa a apontar o nodo dela para esse proxy server malicioso. Então, é uma coisa meio complicada nessa história. Não é uma função normal no Bitcoin esse tipo de coisa. Então, no final das contas, isso é muito raro de alguém configurar um proxy no Bitcoin. Então, isso, em princípio, está resolvido. Agora, repara que esse tipo de coisa, se você for ver aqui, ele está marcando esse bug como 94% corrigido. Ou seja, não está 100% corrigido. O que significa que deve ter mais algum tipo de... Ah, entendi. Esse aqui, eu não sabia. Está vendo que ele está dizendo que está 94% corrigido? Porque é o número de nodos que já estão atualizados até a última versão ou até versões a partir da 2015, da versão 0.15. Lembra, esse pessoal aqui, que está em nodo muito antigo, ainda está vulnerável ao... Aqui, ó. 1.031 nodos estão vulneráveis ainda em 2017, 18, 350. Ainda tem um pedacinho ali, um pedacinho que não se sabe, né? Ainda tem nodos com a versão vulnerável rodando por aí, né? Tem um pedacinho de nodo ainda com isso. Então, são nodos anteriores ao 0.15, né? A gente está chegando agora, a gente já está chegando aqui em 2017, né? Estamos chegando perto dos dias de hoje. Então, no final das contas, cada vez mais a gente vai encontrar bugs que talvez ainda estejam afligindo muita gente, né? Estejam com vários ataques aí, ainda possam ser feitos nessa situação, né? Mas, de novo, dá para ver que é um bug que não é um bug fácil de você explorar. Ele não consegue fazer grandes coisas em termos de ataque se for explorado, mas, sem dúvida alguma, é uma falha de segurança. E que lição que a gente tem aqui? Essa lição eu já passei de outros problemas também, de outros bugs do Bitcoin e outros casos também de falhas de segurança que a gente vê por aqui. A questão de você precisar estar atento a falhas dos componentes que você usa no seu sistema. Hoje em dia, qualquer sistema que você desenvolve fatalmente, você vai usar bibliotecas, vai usar componentes de outros fabricantes, de outras pessoas. E, evidentemente, você não pode se preocupar só com os seus bugs. Você tem que se preocupar com o bug desses componentes também, porque esse bug nesse componente vai afetar o seu produto, vai afetar o seu software, né? Porque aquele componente está dentro do seu software. Não tem como você fazer um software mais seguro do que a segurança que você já tem nesses componentes. A segurança de um software é dada pelo elo mais fraco, não importa onde ele estiver. Então, duas coisas que são muito importantes, você manter sempre a versão mais atualizada desses componentes, e sempre estar atento a, eventualmente, uma falha crítica desse tipo, para você poder tomar alguma medida, né? Eventualmente, se precaver de um possível ataque, é melhor você saber que você está usando um componente vulnerável do que você não saber. Se você sabe que o componente que você está usando é vulnerável, mas você não tem ainda uma correção, não tem uma versão mais nova para corrigir aquilo rapidamente, no mínimo, você pode comunicar isso aos seus clientes, você pode estar preparado, você pode estabelecer alguma rotina para evitar um ataque desse tipo. É fundamental você estar fazendo sempre essa busca. E eu já falei lá no curso, eu explico isso com bastante detalhe. A ferramenta que eu uso para isso é o Dependency Check. É um programinha em Java, rapidinho, freeware, é só baixar e usar. E o que ele faz é justamente, ele funciona para a maior parte das linguagens conhecidas, ele não vai funcionar com qualquer linguagem, mas ele vai identificar automaticamente quais os pacotes que você está usando na sua aplicação, quais os componentes que você está usando na sua aplicação, aí ele vai correr justamente aquela lista do CVE e vai identificar se tem algum problema ali, se algum daqueles componentes tem alguma vulnerabilidade. E aí você pode, se tiver uma vulnerabilidade, você pode abortar um eventual DevOps, ou você pode simplesmente fazer um alerta, pode fazer alguma coisa. É importante você saber do problema. Antes, mesmo que não tenha como consertar rapidamente, é importante saber do problema. E sempre manter a versão a mais atualizada possível. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.